Baby, eu sei Só mudaste comigo que eu mudei também Olham e falam de noite, é ok Tenho tanto amor e sento no pé que acham que se camem O estrofo é tudo isso pra te ter de volta É tão especial, tão especial Que o momento que eu vou fazer ela vai sempre estar em primeiro Ela é tão especial, tão especial Comprei um novo drip Fui no shopping com a bitch O que é pra comprovar e tudo isso Vamos esquecer o passado, começar de novo Fazer o contrário, já estou com saudades Vamos apagar a chica tria Eu não vou fazer mais perguntas Não me faças, tu também perguntas Já sabes que bichas são muitas E tu também não vais pra santa Baby, não quero mais discussões Sabes que isso não adianta Foca-te nas minhas qualidades Deus fez-me assim e não vou mudar Jovem europeu, rico, plug-star De Viena a Viena trabalhar Porto, Praga, Euro, France Madrid, Paris, Ibro, Shell Peloz, Maastricht, Poznon Issa, Greta, Milone, Nokia, Vulcan Baby, és fãs Só mudaste comigo que eu mudei também Olham e falam de nós, é ok Sem tanto, mas sentam no bem que acham que se camem Nos trocavo é tudo isso pra te ter de volta Tão especial Tão especial Filma o meio de coisas a fazer Ela vai sempre estar em primeiro Ela é tão especial Tão especial Que não sejas assim Tínhamos combinado de ser amigos Mas eu mudei ideias Mas não sabias que eu era o que sou de me dar de ideias Fica-se a saber Porque eu não consigo ser tua amiga Tenho só as pessoas Eu me lamento Eu não tenho só as pessoas Eu não tenho só as pessoas